Hoje nós estamos aqui no programa África Brasil, que é o nosso padrinho, que hoje está sendo consagrado debaixo desse espaço sagrado, que é o cacique de ramos. O programa África Brasil tem a maior satisfação de comunicar a vocês que nós temos o nosso padrinho, o primeiro presidente, que é o nosso padrinho. Muito obrigado pela recepção e tanto junto, porque o programa África Brasil é isso, é amizade, amém, em consideração. O programa da África Brasil é isso, foi curado nesse momento, que é uma palavra áfrica, que estivou naządhe, que eu tenho, eu tenho Deus style, eu tenho a história de todos nós, eu tenho doute, mas eu tenho que modo, eu estou usando aos dois, proposalados, eu tenho você, a história é muito claro, eu tenho antes de fazer um declarafor. que vai me autorizar, e eu com medo de fazer, na primeira vez, que eu quero te abençoar o meu espelho, que eu acho, por mim, eu melhoro fazer a minha parte espelhinha, e eu quero falar de uma criança, e eu não achei um dos nossos correntes de festa a casa, e que é minha vez, eu não vi a minha vida, que eu quero te abençoar, e eu não sei pra te abençoar, eu sou de que eu to o lado. Não sei pra eu terminar de ser o meu espelho! Sempre mesmo eu tenho que ser o meu espelho, eu tenho que ser a minha vida. O que eu sou meu, que eu estou sendo Natal. O senhor, 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 a minha vontade, a minha família, a minha família, a minha família, a minha família, o senhor. Eu aqui, super desafiada de fazer parte, eu tenho que ser promovendo, promovendo os momentos, fazer parte desse comprometimento, né? Que é essa coisa do samba, que ela vira, fazendo parte dessa arca, que isso aqui é uma arca, né, menina? É uma arca do samba e Inária Cesare, que é uma pessoa a quem eu tenho um grande carinho, eu tenho um grande símbolo. Quando eu vi essa mina, pela primeira vez, eu falei assim, tudo bem, ela tem potencial para fascista, mas ela não vai dizer só fascista, essa mulher vai além de fascista. E aí, tá, hoje, na Alicisar, fazendo parte do Departamento Cultural, e quem tá o Doutra Marinheta? Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Pronto, pra finalizar aqui, ó, botou-me na bênção ao meu padrinho, tá certo?